Tudo o que é feito a seu tempo acaba valorizando a nossa atividade, porque as pessoas, elas passaram a não acreditar mais que é possível as coisas, e nós precisamos devolver para as pessoas essa sensação que é possível, afinal de contas todo mundo paga imposto, enfim, para que as coisas sejam realizadas. E dizer que nós contamos com esse espírito do empreendedor, frente a gestão pública para que em parceria com o privado, com a CÓFICO, nós possamos realizar façanhas como essa. Então, vai ser super interessante mostrar que essa parte todinha, que está integrada já uma parte de Santos, porque em outras cidades, você, para fazer esse espaço aqui, você tinha que trazer comércio para cá, mas aqui em Santos não, comércio já existe aqui no centro de Santos, tem diversas atividades comerciais, culturais, é só integrar mesmo. E aí, vamos cada um fazendo a sua parte, mas com a agilidade que a gente quer que as coisas aconteçam. Recentemente, aqui na Associação Comercial, nós dissemos que os primeiros 260 metros de cais organizados do Brasil foram exatamente esses, há 131 anos atrás, pelo INE, um grande empreendedor. Então, nós temos aqui uma tarefa a ser cumprida, que é integrar o porto às cidades. E, ao mesmo tempo, mostrar para as pessoas que tinham como ideia de que o que é público não pode ser bem gerenciado, é um equívoco.